Olá professores, tudo bem? Desde já para mim é uma honra muito grande estar participando desse momento, a todos os profissionais que fazem o Tim Cabeça e pela oportunidade de participar dessa conferência internacional para treinadores de futsal. Espero poder contribuir na formação e ajudar cada um de vocês de alguma forma e estou aqui à disposição, vou mostrar, vou falar um pouco sobre a formação do modelo de jogo ofensivo e mostrar um pouco do nosso trabalho que vem sendo desenvolvido aqui no estado do Ceará. Primeiro me apresento, sou graduado em Educação Física, tenho especialização na pedagogia do esporte e fundador do projeto Escolinha Crax do Futuro, na cidade de Oroes, interior do estado do Ceará, atual técnico da equipe Jucais Futsal, essa equipe foi campeã da Taça Brasil, da primeira divisão sub-20 em 2019 e vice-campeã cearense em 2018-19. Nessas três competições disputadas que o Jucais participou, as três, ele foi considerado o melhor ataque das competições disputadas. Então, quando vamos falar sobre modelo de jogo, a gente pensa em como criar uma identidade, né? Então, penso que isso é uma das coisas mais difíceis que o treinador pensa, né? Uma das coisas mais difíceis de se pensar, porém, eu acho que é uma das coisas mais que nós devemos pensar primeiro. A primeira coisa é se pensar. Porém, definir uma identidade depende de alguns fatores, né? Por exemplo, em qual cidade eu estou, qual país, por exemplo, qual a identidade da cultura do clube que eu vou estar trabalhando, qual o perfil e as características de atleta do meu elenco, do meu plantel, que eu tenho na minha mão, para que, através das minhas ideias, as ideias dos treinadores, elas possam atingir os objetivos. Então, esses são alguns fatores que, determinantes, quando a gente vai criar a identidade do modelo de jogo. Então, dentro disso, sempre vai importar que nós respeite a individualidade biológica dos nossos atletas, a individualidade. Então, é conhecendo, respeitando a individualidade de cada atleta, para que nós possamos potencializar o desempenho de todos, que nós extraia o melhor de cada um no dia a dia, né? E nós possamos extrair o melhor de cada um, potencializar ao máximo os nossos atletas. É importante que, no dia a dia, a gente tenha uma relação de respeito com os nossos atletas e exercer o comando com autoridade, mas não com poder. Então, desde algum tempo atrás, Lozano já citava, e no modelo de jogo, ele tem alguns princípios, que seriam três objetivos que ele fala, que tanto no momento, no caso, nós vamos falar do momento ofensivo, né? No ofensivo. Então, seriam os princípios operacionais, que nada mais é que a lógica de jogo, né? Eu preciso ter a bola, progredir no terreno e finalizar a meta. Esses três princípios, também citados por Leitão, que ele fala que a lógica de jogo é a maior estrutura que vai orientar as dinâmicas de uma partida, né? Os princípios maiores. E esse objetivo, também, é citado por Cláudio Baer no livro Ensino dos Esportos Coletivos. Mas como nós vamos conseguir atingir esses... os princípios operacionais? A lógica de jogo é através dos princípios gerais, citados por Garganta e Pinto no livro Ensino dos Esportos. dos Jogos Desportivos. Então, nada mais é que criar vantagem numérica, evitar igualdade numérica e recusar inferioridade numérica. Esses momentos vão estar... É muito importante o nosso atleta ter esse entendimento desses momentos e ela vai perpassar por todas as nossas movimentações. Se o atleta não tiver esse entendimento, esses momentos, vai dificultar para que nós tenhamos sucesso nas ações ofensivas. Então, eu penso que nós, treinadores, principalmente na iniciação e na base, reconhecer que o desenvolvimento das táticas individuais vai ser muito mais... pode ser muito mais importante do que um modelo de jogo bonito ou do que a plasticidade do jogo. Então, eu penso que nós deveríamos priorizar o desenvolvimento das táticas individuais para que nós possamos potencializar e formar ainda melhor os nossos atletas. Então, o que seria tática individual? Deixo aqui uma citação de Perdigão, onde ele cita que a ação tática individual representa o recurso que o atleta possui para resolver as situações, problemas do jogo. Esses recursos podem ser observados quando se analisa especificamente a ação de um jogador e suas possibilidades de tomada de decisão em relação ao adversário direto ou a um determinado colega. Também, Santana cita a atitude com a qual o jogador resolve os problemas do jogo. Ela é uma situação cognitiva, ela será sempre cognitivo-motora. Então, o que seria as táticas individuais? Eu deixo aqui uns exemplos, por exemplo, linha de passe, desmarcar, se desmarcar, identificação do espaço vazio, condução, recepção, passe, enfrentamento, ações de um contra um, finalização, percepção aguçada do ambiente, tomadas de decisão assertivas e antecipação das ações defensivas. Então, esse é o nosso maior objetivo e desenvolver essas capacidades e eu tenho certeza que a gente desenvolvendo isso vamos potencializar ainda mais os nossos atletas. Então, terminando isso, a gente apresenta o sistema de evolução. Esse sistema foi criado pelo professor Marquinhos Xavier. Nós também utilizamos, acredito que é importante para que o atleta identifique qual o setor ideal para que ele execute tal ação e qual a consequência das mesmas. Então, seria o setor 1, 2 e 3. No setor 1, seriam movimentos mais organizados para que criem comunicação com os demais setores. Nesse setor, é importante que as nossas movimentações tentem criar vantagens momentâneas entre a primeira e a segunda linha de defesa e acelerar. É importante que nós tenhamos passe acelerado nesse momento para que nós dificulte, assim, o encaixe da defesa. E o setor 2, seria um setor responsável pelas criações ofensivas. Grande necessidade de criatividade, coletivo individual, qualidade para chegar no último setor na condição mais favorável possível, na condição gastando o mínimo de energia possível nesse setor, para que nós consigamos chegar no setor 3. Seria um setor mais de agressividade, de ações de um contra um liberado, tentar o tempo inteiro ser agressivo para que nós tenhamos um índice de maior finalidade a gol. Então, encerro a minha primeira fala na nossa palestra. Obrigada. 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 Obrigada.